Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui, mais um videozinho nosso aí né, pra constar aí, vamos até Conchal, a gente resolveu um assunto lá e já já estaremos de volta, até porque hoje é quinta-feira, feriado né, hoje não fomos trabalhar não, só vamos lá resolver, se é que me entende, um abraço pra todo mundo que tá inscrito no canal, se não for inscrito já se inscreva, já deixa seu like, clica no dedão aí ó, pega o dedo aí ó, pega o mouse aí já clica no dedão, deixa seu like, se não é inscrito se inscreva, se for inscrito compartilha o vídeo, já marca o sininho aí ó, pra quando eu postar o vídeo aqui, vocês receberem a notificação aí, um abraço aí pro Thiago Pavan Tangerino né, abração pra você aí Thiago, daqui uns dias vai sair aí Thiago, daqui uns dias vai sair aí o vídeo do... 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 do Super Drift Brasil né, o Thiago tá esperando aí ó, tá que tamo... com problema lá no PC, e não deu pra editar o vídeo, é um vídeo que merece uma edição né, é... já era pra ter postado aliás né... vamos ver se eu... compro um... um suporte pra GoPro, aquele peitoral né, que vem no peito aqui ó... aí outra vez que eu fizer esse movimento aqui ó... é... não transfere pra câmera né... aí ela fica fixa aqui ó... se eu vou fazer uma curva, o movimento da minha cabeça ele não... não vai ter porque ele vai estar no tórax aqui no peito né... e vai dar uma... uma visão diferente e... e mais da hora também né... porque ela fica mais assim ó... fica estática assim né... fica... numa posição só... e... eu acho isso legal... então assim ó... esse final de semana tá tendo encontro de carros antigos né... é... e... Santa Bárbara do Oeste é isso? não... se que é Silper de Serra Negra ali, como é que chama a cidade? coloque aí o nome aí da cidade aí que eu esqueci... Águas de Lindóia... né... Águas de Lindóia... então terá um encontro de carro antigo... e eu tava em Conchal ontem, tava na Estética Pianche lá... até vi um videozinho lá... é... um Opala 6 Caneco né... e uma caravan também... uma caravan laranjada linda, 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 linda... e... um Opala 6 Caneco... branco lindo, maravilhoso... teto de vinil... que coisa linda cara... acho lindo esses carros... é... a gente teve lá ontem né... ele tava dando um... trato lá... pra levar lá pra... pra Águas de Lindóia... que carro maravilhoso cara... lindos carros... então vamo aí... né... pra Conchal... devagar... de boa... passeando... até porque é feriado hoje né... não vem pressa mesmo... vamo nessa que tá bom a beça... então... é que o dia vai sair aí... já... o vídeo do... Super Drift Brasil né... e... parece que a terceira etapa do Super Drift Brasil... vai ser aqui em Santos... ou São Paulo... mas já... já digo de antemão... que estaremos lá pra... pra ver de novo lá... que o negócio... se você é de São Paulo... ou é de Santos... aí ó... se programam pra ir... na... a terceira etapa do Super Drift Brasil... quarta etapa né... na verdade foi uma... duas aqui pelo Cabo... vai ser a terceira agora... em Londrina né... no Paraná... e a quarta etapa... que será aqui em Santos... ou São Paulo... não foi decidido ainda... mas de qualquer forma... em qualquer uma delas... nós estaremos lá... já seja em São Paulo... ou em Santos... estaremos lá... se todos quiserem... e você vai acompanhando... pra gente... pra você ver como... ah tá pessoal... ó... vai lá no Instagram... lá e digita lá... assim ó... Neves Tony... tá... a gente tá... tá postando algumas coisas... lá também... e é bom você acompanhar... pra você ficar por dentro... do... do que vai acontecer... e quando vai acontecer... principalmente né... a respeito do óculos RV... ó... o pessoal tá me cobrando aí... que eu poste... a foto do óculos... eu vou postar... é que... o que seria o problema... é o que eu falei... mas dá pra postar mesmo... pelo celular... né... vamos tirar umas fotos aí... postar e fazer um... com... uma divulgação melhor aí... sobre o óculos RV... né... que você vai ganhar aí... caso você esteja inscrito no canal... e... você... deixou aí a sua mensagem... José Nildo... acho que foi o primeiro a colocar... um abração aí... José Nildo... José Nildo da Pop 100... acerta o canal do cara lá... né... gente boa no último... gente boa conhecida... José Nildo... é... agora... no... Pernambuco... José Nildo... eu acho que é isso... né... toda vez eu engano... mas eu acho... é o... e agora... agora eu fiquei na dúvida... eu acho que é o Rodrigo Pet... né... que é do Pernambuco... né... é... eu acho que... vou sempre no fundo os dois... acessa lá o canal do Rodrigo Pet... Pet... de... 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 então... vai seguir no vídeo aí... ó... não se esqueça de deixar seu like... hein... então vamos ver se esse final de semana... quem sabe a gente consegue ir também... um encontro de carrozinho... lá de Águas da Lindóia... né... vamos ver se a gente... se dá certo... a gente dá um pulinho... né... um lugar bonito... lá em... muito da hora... Águas da Lindóia... um encontro... pra quem ainda não sabe... não conhece... ele fica às margens... de uma represa... de um lago... até no centro... lá na Praça Central... né... muito da hora... eu não sei também... se lá é a Praça Central... mas é uma praça... que fica ali... na área central da cidade... muito possivelmente... é a Praça Central... né... é assim que é... olha lá... Facebook... Twitter... Instagram... e Facebook... e Youtube... né... passar aqui... pra mim parar ali... pra mim dar uma olhada aqui... no... nossa... eu não saio mais... da Renite... a feia coisa aqui... não parar nada não... vambora... né... vambora aqui... não foi nem ver o celular... Vamos nessa que tá bom a beça De boa que a gasolina tá cara E como nós estamos trabalhando Embora seja feriado Não vamos fazer isso da vacância de acelerar tudo Mas você lembra de tudo o que não vai andando mais um jeito Agora não vai andando mais um jeito Agora não vai andando mais um jeito Poxa, agora que eu ouvi que tem um cara aqui no vato Aqui, a moto nem tá andando por 80 por hora A moto tá andando um pacto, velho O que é? Vamos ver Ah, 160 Essa motinha anda, hein, cara Cara, eu tô com o olho da minha moto vencida Eu acho, viu Senão eu não ia tentar empurrar essa 160 aqui Será? Será? Será que nós vamos correr o risco? Será que nós vamos correr o risco? Como diz o plano Mosca, será? Um abração para o plano Mosca, seu cavalo Nós íamos em... Em extrema, o Minas Gerais do que o tempo passado Mas não deu, né? Ah, o cara não quer andar Deixa eu não ir andar, então Deixa eu não ir andar Deixa eu não ir andar Deixa eu não ir andar Deixa eu não ir Deixa eu não ir É... Um Tales, né? Filho de um amigo meu Do Daniel Que tá doido pra comprar uma, né? Isso aí mesmo, Tales Cara, tá cara Vamos com uma vaquinha aí Vai ser feliz Só toma cuidado, né? Toma cuidado Que o Paduí é louco Como diz o outro Nossa, né? Como diz o outro Vamos nessa Que tá bom, uma beça Hoje o feriado dele Corpus Christ Felizmente Não, felizmente Deve ter que dar um fundo até para o sol Para resolver aí Os detalhes de uma obra aí Mas já já E saímos de volta Já é quase meio-dia também Acho que falta até Que vem-dia Podemos até mais tarde Porque ele também Vamos ver o feriado aí também Espero que você esteja tendo aí Um excelente dia Abraçando aqui Um amigo do Dacel Dacel Entra lá no canal do cara Lá só Dacel No YouTube Ele precisou de uma câmera Volpro Precisa de alguma coisa Referente a essas câmeras O microfone Mandou-se 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 Uma mensagem pra ele Lá no Instagram Também Dacel 2.19 Vai falar com o cara Diretamente Por ele lá E ele Posso te garantir O serviço do cara É muito top É muito top Inclusive o microfone Da outra câmera minha Que deu BO A câmera deu BO Uma outra controla Que eu tenho lá Do nada Ela parou de ligar Quem fez A parte de microfone Até porque É aquela mais baratinha Ela Tronta a entrada Para o microfone Que ele dá A da Pula E puxou de bola Aí ó Fusão Fusão anda dentro Da norma Não Tá passando um pouquinho É 90 por hora Tá marcada Ali no lugar Ali por lá Na lateral Na lateral Não Na frente Tá lá Assim A densidade máxima 90km Tá caindo Aí ó Aí ó Truma balancinha Foi mal Aí Deus Ó Tá frio Vamos ver Vamos ver se ele vai subir A 90 também Vamos ver E sobe Aí tem motor Que dá e sobra Olha lá É 90 Vai cair um pouquinho Né Por uns 80 Por aí Mas O cara carrega a bota Mesmo Ele sobe É a 120 Aqui 110 Daí achten Agora É Feinda 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 iu сы É Feito 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 Cel Ir Feito E aí Oi Tá gelado cara, eu ia vir sem blusa, hein? Falei, não vou levar blusa que vai ficar preocupado, né? Tá ririta, tá ririta, tá ririta Falei, vou levar blusa que de repente fria Já tá, é frio E é meio dia agora, cara Cidade de Araras Bom, pessoal, vamos ver o seguinte Vamos fechar esse vídeo aqui Dá um abraço pra todo mundo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Se gostou do vídeo, coloca também assim, ó Põe lá assim na mensagem lá, ó Deixa a sua mensagem lá e coloca lá assim, ó Manda alguma coisa em cidade Aonde você mora, entendeu? Que estado é E coloca lá RV Estamos colocando o sorteio Vou marcar a data do sorteio essa semana aqui Vou fazer umas fotos do óculos, tá? Vou mostrar o óculos pra vocês É pra gente marcar a data do sorteio O José Mildo da Pops aí Falou que... Que já é dele, né? Pode esquecer que já é dele, né? O José Mildo meio sortudo, hein? Mas é assim Vamos fazer um sorteio ao vivo, né? Eu falei pelo Instagram Ou até por isso, entendeu? E... Vamos fazer ao vivo aí pra que não haja assim Qualquer tipo de desconfiança, né? O que que vem vindo aí? Vem vindo com o controle, tá? Você quer uma moto grande? Ah, 160, tá? Então 160 quer brincar então, ó Vamos! Então vamos ver se ela vai furar a nossa vida lá Essa aqui não anda, velho Tenho certeza que não anda 160 aí é forte, né? Ai, caramba! Uma pontinha boa, caramba! Eu vou vindo É... Tá vendo muito também aqui, né? Vamos lá! Não vamos abaixar não, né? Vai ficar nem ele lá de cara ou não vendo Mas se você quiser que chegar não vai ficar Se não chegar não vai ficar Se não chegar não vai ficar Vai honraça, meu Deus Eu só tenho o dedo desse óleo vencido Ele acaba com panada, não É, não cheio, tá vendo? Mas aqui anda bem, tá vendo? Aí que vai, ó Vem que ele passou a milhão também, né? Até a moto embalar aqui Mas... O cara aqui não anda, velho Mas é o seguinte, né? Tem que acelerar Não anda, né? Então... Aí que vai, ó Aí que vai, ó Uma pontinha... Pô, cara, né? Eu gostei Essa notinha aí De panzinha 160 Vive muito, viu, cachorro? Você fala que não vive, hein? Pessoal, e a marra aqui vive, mas... Vem assim... Não está balançando toda a traseira Que você quer ver o que é esse vento, né? Não é o vento, né? Valeu, pessoal, não chega lá É verdade, não está o tema lá Porém que nós não saímos lá na sola Não passamos mais Não está no vento aqui Tranquilo, não estou... Assim... Ó Eu falava, vocês vão falar assim Ah, está aqui uma curada Ó, tem acelerador, ó Ó Olha lá Entendeu? Ó Tem acelerador Se baixar a marcha e chamar aqui na escola Não vai... Não vai não Bota de bobo Eu vi, né? Que... Aí, porra, já está no... Já... Baixou um pouco Que sabe que baixa mesmo um pouquinho, né? Falar que não baixa é mentira Bota o zero abaixo, né? Se tiver uma bota zero quilômetro Vai fazer a troca de óleo dela Ela falta alguns ml lá Você vai falar Ah, a minha não baixa Mentira Se for Honda, baixa ou sei Aí amarra, eu não sei Não sei dizer Mas se for Honda, vai baixar Ah Nossa, agora o vento está olhando, hein? Vai levando um pouquinho, então, vai Vai levando um pouquinho Olha onde ela está, lá, ó Está vendo? Não escolhei, não passei marca Mas também estou acelerando Olha Que espetacular É, lá A Phaser 150 A Phaser 250 Então dispensa o comentário, né? A Phaser 150 Ela é uma motilíqua Que eu faço também Não dá um susto no cara Acho que ele é distraído dentro do celular Você passa na cabine dele, assim, ó Ele dá um... Aí, o arrapa aí Ele estava no celular, né? Eu ia falar Parece que ele está no celular Ele tanto estava no celular Que ele parou Acho que eu vou atender É... Você passa na cabine, né? O cara... O cara está dentro da cabine Vai... Dá aquela... Lampada, né?